E aí galerinha do canal Android mais uma Gameplay para o canal pessoal Agora com um jogo que saiu recentemente aí na Play Store E eu fiz um tutorial de como baixar esse game aqui ó Vou deixar o link na descrição pra caso vocês gostarem do jogo baixarem Então deixa seu like, se inscreva no canal Bora pro vídeo Vamos lá, é uma Gameplay aqui ó Vou colocar no nível absurdo Vou tentar explicar no jogo que eu vi como é que se joga aqui no começo Tem que ficar ligando essas, acho que é partícula aqui pessoal Não deixar ela chegar nas extremidades Da nossa tela aqui de game Então vamos tentar fazer o maior número possível de pontos Sempre interligando elas, entenderam? E a partícula cada vez que chega nas extremidades aqui ó Essa partícula central ela vai diminuindo Por isso, sempre bom não deixar essas bolinhas aqui ó vermelhas Nossa cara, azuis, brancas É um jogo bem divertido É um jogo bem divertido Cada vez abaixando mais Então vai deixando aquele like pessoal no vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vamos lá continuar Vamos lá O impacto é uma boa sequência Caraca Nossa Alguma partícula apareceu do nada ali Caraca velho Mais uma boa ligação Caramba O ruim é que vai ficando cada vez mais difícil pessoal Opa Outra boa ligação Espero que vocês tenham entendendo o jogo pessoal Nossa cara Essa partícula maior que está aí no centro pessoal Cada vez que a gente erra o movimento Ela vai diminuindo A gente tem 528 pontos Olha lá A molécula reduzida Ixi Agora eu acho que eu perdi Eu acho que vocês entenderam como é que é o game pessoal A lógica do jogo Deixa eu ligar aqui Fim de jogo Tempo 2 minutos e 24 Meu melhor tempo foi 2 minutos e 34 Reforços 3 Melhor movimento 153 Ok Então vamos reiniciar A molécula está desse tamanho Como vocês podem ver Deixa eu ver o que dá para fazer aqui Ok 15 pontos Vou tentar interligar cada vez mais Elas porque Já peguei Já peguei o ritmo De jogo aqui Estou indo bem Caraca Pá Legal Sempre com calma Sempre com calma Para eu não Caramba Agora consegui É sempre bom você fechar Sempre essas moléculas aqui pessoal Que gera muito mais pontos A gente já está com 371 Olha Nossa Que bela sequência essa Gostei Nossa cara Estou muito Bem Deixa eu interligar Com quem agora Ai caramba Errei o movimento Azulzinho aqui Legal Cara Está ficando cada vez mais difícil A vermelha Ok Oi Caraca velho O azul Dá uma boa sequência Ai merda Caramba Aê Caraca Nossa Essa foi boa também Ai merda Desculpa até os palavrões Aí pessoal Mas é porque Às vezes dá raiva Ok Nossa cara Está ficando cada vez mais difícil Ai Aqui Aqui Oh Consegui Olha Já bati meu próprio recorde aqui Galerinha Fui super bem por enquanto Opa Agora Oi Opa Bela sequência Consegui Nossa 2 minutos e 40 4 reforços Melhor movimento 253 Olha meu recorde 1.152 Pontos É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link Caso vocês queiram baixar o jogo Deixe o like Se inscreva no canal Valeu Fuuu Rego Tchau E aí E식 É isso aí Fui E aí Obrigado.